Parece que temos que batar essa coisa para passar! O que eu odeio quando vocês overlarem os outros! O que é isso mesmo? Go! Fire all weapons! Speed is critical! E aí 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 Eu poderia ter feito melhor, mas esses tipos de missões não me importam. Eu vou sair de novo, eu vou sair de novo.